E aí, Carol, que eu vou falar uma coisa pra você. É... Tem 11 anos que a Lacraia faleceu. 11. Mas, quando eu falo dela, aí mexe comigo pra caramba. É lógico, pô. O teu irmão, né, velho? Cara, tudo isso, eu achei que era menos. Faz tempo, né, maluco? É, 11 anos. Pra mim, é como se fosse ontem, compadre. É como se fosse ontem. Ela já tava seguindo a vida dela. Que o sonho dela era ser DJ de música eletrônica. É mesmo? Entendeu? Ela queria ser DJ de música... Que legal, cara. Todo mundo fala, ei, saíram e brigam. Não, a gente nunca brigou. Aliás, eu sempre briguei com ela. Aham. Mas no bom sentido. No bom sentido. Como irmão mais velho. Você se preocupava. E ela nunca me respondeu. Eu achava, ó, vou te meter a porrada. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando eu botei o nome dela de Lacraia, a Lacraia ia pra baile de corredor. Sabe o que é baile de corredor? Explica a ele, carioca. Que é a galera do lado de lá, a galera do lado de cá e o meio. A porrada corre. Aí você passa no meio e vai tomando. Tem que dividir. Não, não passa no meio não, compadre. Ah, você separa. Aí o cara vai cinco minutinhos de alegria, aí ó, pau! Entendi. Os dois lados tapa na porrada. Galera do lado A, galera do lado B. Galera do lado B. E que o poste caia na cabeça. Eu quero que o poste caia. Que o poste caia na sua cabeça. Aí ela fazia isso. Para a sua segurança, para a sua segurança, eu vou botar três ambulâncias. É, compadre? Aí, bota, ela ia pra baile de briga. Baile de briga. Aí eu tava montando equipamento da Estúdio Mix lá em Manguinho, que eu também carregava a caixa na Estúdio Mix. Tá. Tava montando equipamento. Pô, eu vi uma lacraia de uns dois palmos, compadre. Dois palmos. Sim, o bicho mesmo. É, o bicho mesmo. Aí eu tô vendo a lacraia andar, pô, eu fiquei rindo igual o maluco. Falei, é o Marquinho. É igual, é igual. É o Marquinho andando, que ela ia fazendo assim, o Marquinho. É igual. E ainda mais quando ele tava com pressa, ele andava igualzinho a lacraia. Aí quando ele chegou, ele chegava de noite, aí ele pedia, pô, paga um kisuko ali pra mim tomar um kisuko, uma bebida, eu pagava um kisuko pra ele, aí daqui a pouco eu botava ele no palco pra dançar. Só que nesse dia, quando ele subiu, em vez de eu chamar ele de Margarete Robocop, Chamou de lacraia. Eu meti um, vai lacraia, vai lacraia. Aí ele parou de dançar, deu uma olhada assim, mas continuou. Não perdeu a bolada. Sim, o rebolado. Deu o close, né? Não perdeu o rebolado. Aí passou. No meio da semana, eu tinha ido comprar umas frutas lá que tem uma feirinha no Jacaré, e as frutas lá é tudo baratinho, aí fui lá comprar. Aí vem ele e a Dona Alice. Porra, quando ele me viu, ele virou assim, olha, vou te avisar uma coisa, se me chamar de lacraia de novo, vou te meter a porrada. Ah, ele não gostou. É, não gostou. Eu vim ali com a minha mãe e todo mundo gritando, vai lacraia, vai lacraia. Pô, eu tava no centro da cidade, apareceu um maluco lá e veio atrás de mim o tempo todo, vai lacraia, vai lacraia. Vou te meter a porrada. Ah, ele ficou incomodado. Pronto, pegou, pegou. Aí que pega. Aí eu fiquei rindo, né? A Dona Alice rindo, mas ele falou sério. Imagina. Ele falou sério. Se eu tivesse marcado, ele tinha me pranchado mesmo, compadre. Aí, aí eu falei, ô Marquinho, nós tamo aonde? Nós tamo no Jacaré. Na mão tá liberado. Marquinho, vem? Vem pra cima. É. Vem pra cima. Aí ele ficou, ih, 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 ih. Aí a Dona Alice rindo, eu rindo dele. Aí passou. Aí fizemos show no final de semana. Na segunda-feira, o Tubarão mandou... Vai lacraia. Aí, faz um vai Serginho Light que vocês vão parar nas chuvas. Pronto. Ele virou de um veado escroto, um veado lindo, que todo mundo amou, todo mundo ama. E aí virou lacraia quarenta e oito horas por dia. Quarenta e oito horas. Simpatia. Mas ele falou que ia me meter a porrada, compadre. Imagina.